Veja, não é de cidade? Alô amigos, convidamos vocês a assistirem o programa Tela 20, um programa tradicional do Litoral Norte, agora também em Porto Alegre. Tudo o que acontece no Litoral Norte, com destaque para Capão e Xandrilá. É o Tela 20, um dos programas mais tradicionais do nosso litoral. Tela 20, um dos programas mais tradicionais do nosso litoral.